Pessoal, nós vamos fazer então o tássio. Eu fiz dois tipos aqui, um mais magrinho, um mais gordinho. Fica a seu critério com a quantidade de fio que você queira utilizar em cada um deles. Este eu fiz com 15 voltas e este aqui eu utilizei 30 voltas. Essa é a diferença entre um e outro. O tamanho da base que eu utilizei, ela tem 14 cm de altura. Você pode fazer ela maior ou menor, lembrando que 14 é a altura total do tássio. Você vai precisar de uma tesoura, a agulha pra passar o fio por dentro, um mosquetinho, mosquetão ou argola, fica a seu critério que você tiver de metais. E também um isqueiro pra que você possa queimar as pontinhas do cordão náutico. O mesmo procedimento você pode fazer com fio de malha. Com a base, você inicia deixando a pontinha um pouquinho maior. Eu tô utilizando um calendário só pra vocês terem ideia que não precisa ser nada, muito difícil. Então, você deixa o fio aqui e vai passando por volta dessa base, não embolando os fios. Esse é o único segredo pra que o tássio fique sempre bonitinho. Já terminei de passar em toda a base. Agora, como é que eu gosto de fazer? Coloco aqui na agulha. Passo por dentro do mosquetinho. E vou passar aqui por baixo de todos os fios. Tem gente que passa depois de tirar aqui da base. Eu acho mais fácil passar neste momento. Agora, a gente vem aqui, puxa, tira todos os fios da base. E o que que é importante? Que você amarre bem firme todos os fios aqui em cima. Quanto mais apertado você conseguir amarrar, mais bonito vai ficar o tássio. Então, eu gosto de fazer já um nó reforçado aqui. E esse nozinho, ele tem que ir pra baixo de todos os fios. Então, conforme você aperta aqui, você já precisa jogar o nó lá pra baixo. E puxar o mosquetinho aqui pra cima. E esse nó fica voltado pra baixo justamente pra que ele não apareça. Então, você traz o mosquetinho pra essa parte superior aqui. E ele já vai ficar escondido ali, ó. A gente traz os fios pra cá. E aí, ele, ó, aqui vai dar uma embolada nos fios, mas depois a gente vai cortar e ele vai arrumar. Os nozinhos vão ficar aqui pra baixo. E o mosquetinho ficou preso nessa parte superior. Agora, com um fio longo... Nós vamos fazer a amarração do tássio. Você pode cortar antes, mas eu gosto de cortar depois, que eu acho que fica mais fácil amarrar agora. Se você corta os fios, às vezes ele já fica um pouco mais complicado. Então, vamos colocar ele aqui na mesa. Deixa essa pontinha pra cima. Uma ponta não precisa ser muito grande, mas você vai deixar uma pontinha pra cima. E este fio aqui vai ficar desta maneira. Esta amarração que você vai fazer, ela precisa ser bem apertada, bem firme, pra que ele segure todos os fios. E o tássio não se desmonte conforme a utilização, conforme o manuseio. Então, aqui você vai fazer com bastante cuidado, apertando... Opa, vamos de novo. Ó, eu passo o fio pra cá. Tá vendo que ficou uma argola aqui no meu dedo? E vamos apertar. Agora, eu já arrumo aqui novamente. Peraí que eu não gostei, vou fazer de novo. Esse trabalho aqui, ele é um pouquinho mais cuidadoso, justamente pra que o tássio fique bem bonitinho. Vou começar tudo de novo. Deixei essa pontinha aqui. Agora, eu solto tudo e começo a fazer a amarração. Ó, eu tô apertando com bastante força. E eu venho aqui pra baixo. Aquela argolinha está aqui. Vou passar só mais uma vez e já está bom. O mosquetinho ficou do jeitinho que eu queria aqui em cima. Agora, a ponta que eu deixei até aqui foi exagerada, não precisava ter sido tão grande. Foi sem querer. Coloco aqui na agulha. Essa ponta que nós colocamos na agulha, você vai passar aqui por dentro. E esta ponta que nós tínhamos deixado aqui inicialmente, é agora que o nó vem aqui pra dentro, ó. E por isso que precisa estar tão bem apertado essa parte interna. Agora, você puxa as duas pontas com força. Pra ele ficar por dentro. Aí, ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá vendo? Tá bem apertado, gente. Mas amarra com força e vontade. Ok? Essa ponta que ficou longa aqui, que nem precisava ter sido tão comprida, eu fui exagerada. Eu vou cortar um pouquinho mais... Mais ou menos na altura aqui. Depois, a gente arruma. Tá? Então, essa ponta aqui, já fizemos a primeira parte do taça. Agora, a segunda parte, nós vamos cortar este excesso de fio. E vamos queimar essa pontinha. Ficou um pouco longo demais, vou deixar mais curtinho. E daí, com muito cuidado, pra não queimar este lado aqui do fio. Somente na chama transparente. A gente vai passar aqui pra dentro. Como ele ainda tá meio quente, ele acaba grudando... No fio de baixo, tá vendo? E aí, ele fica quase imperceptível. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. O nó, a gente fecha aqui os fios, pra ele ficar mais escondidinho. Quanto mais escondidinho esse nó daqui, pra ficar mais bonito o seu taça. E agora, a gente vai cortar todos esses fiozinhos aqui, de preferência, todos na mesma altura. Porque o taça não diminua de tamanho. Uma tesoura, se possível, bem afiada. E agora, eu vou acertar as pontas, deixando todos no mesmo comprimento. Gente, terminamos aqui a parte do corte. Agora, lembra que eu falei pra vocês que pode ser com uma vela ou com um isqueiro? Aí, fica a seu critério, como que você acha melhor. Só não queime todas as pontas de uma vez só, porque senão elas vão grudar. E aí, você vai... É a parte mais demoradinha, mas é a que vai deixar a sua taça mais bonitinha. Então, com a parte transparente, você passa rapidamente pra que ele fique cauterizado. Cauterizou todas as pontinhas... O tássio vai estar prontinho. Então, se você for fazer na vela, aí também é a mesma coisa. Você vai fazendo sempre com a chama transparente da vela, que aí ele não vai ficar preto e vai ficar desse jeitinho aqui. E o tássio vai estar pronto. Espero que vocês tenham gostado. Todos os materiais vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. E não esqueça de deixar seu like se você gostou desse vídeo.